Senhores Deputados, Senhores Presidentes, Senhores Membros do Governo, o Governo anunciou para os próximos meses a privatização da TAP e da Neuroportos. E foi aqui questionado o problema das supostas salvaguardas em relação ao interesse nacional no quadro dessas privatizações. Eu pergunto-lhe que salvaguardas pode haver em caso de falência da companhia que comprar a TAP. Estamos a falar do maior exportador nacional e de um setor de transporte aéreo que em conjunto representa 59 mil postos de trabalho, 24 mil de forma direta, que gerou 2,3 mil milhões de euros e com um valor acrescentado bruto que é o dobro da média nacional. E de uma penada, tudo isto pode ser destruído, como teria sido destruído, se a venda da TAP à Suisse Air já vai para quase 20 anos, se tivesse ido por diante, que era para salvar a TAP. E o que salvou a TAP foi a TAP continuar na esfera pública e não ir para a Suisse Air, que veio por aí abaixo. Vocês podem vir falar em negociações para hubs em Lisboa, para serviços públicos, tudo isso pode vir por água abaixo. E eu dou-lhe o caso dos hubs de Zurique e de Bruxelas. Os hubs de Bruxelas e de Zurique ficaram com o tráfego daqueles aeroportos reduzido drasticamente na década de 90. Em Zurique, só 10 anos depois, foi possível restaurar o volume de passageiros do ano 2000. E em Bruxelas, 10 anos depois, ainda nem metade desse tráfego foi recuperado. Ora, em Lisboa, o hub está a verificar um crescimento significativo, porque a TAP está defendida. E está defendida porque está na esfera pública e não foi nem enxurrada das falências das empresas que andaram aí a comprar e a participar em negócios de privatizações. Dirá, e se aconteceu uma vez, não há de acontecer mais vez nenhuma. E eu pergunto-lhe, sabe com certeza que um dos maiores candidatos a posicionar-se para a compra da TAP é a British Airways Iberia. I.A.G. É o nome do grupo. Quem é o maior acionista desse grupo? É o famoso Bankia, que está envolvido no tal resgate à banca espanhola. E se já tivéssemos vendido a TAP à empresa que é propriedade da Bankia, que está a ser resgatada na banca espanhola ou a outra empresa qualquer que o senhor anda a fazer roadshows pelo mundo, à boleia de lupres da terra e a república, a ver se vende o setor aéreo nacional. O que é que acontece? É porque quando se fala da responsabilização na justiça criminal dos governantes que fazem estas coisas, mesmo que um dia isto acontecesse e o senhor fosse preso, isto não punha a TAP de volta a funcionar. Isto não a resolvia nada. O que é importante é evitar que as coisas aconteçam. E portanto, nós não falamos de uma forma, de uma forma, olhando em retrospectiva, de uma forma lamentada, de uma forma lamentada. Tudo isto é muito divertido. Tudo isto é muito divertido porque a TAP está a funcionar. Se a TAP vai à falência por culpa deste governo, eu quero ver quem é que se ri. E aquilo quando nós vemos a nave, o centro de tráfego aéreo, o controle de tráfego aéreo, em negociações, que era importante o senhor esclarecer, negociações com o Estado espanhol, para que Madrid tenha o controle do espaço aéreo da Comissão Ibérica. Quando há esta referência que nos chega, que nós procuramos esclarecer, procuramos promover uma reunião na Comissão com o Governo, e isso é rejeitado por maioria pelo PSD e CDS. Quando ainda hoje não se sabe o futuro da gestão e o controle do espaço aéreo português, é importante que o senhor Ministro e os seus membros do Governo deem uma explicação sobre o que está a acontecer. Que dê uma explicação e tomem medidas para esta situação estúpida, desculpem a expressão, em que nós temos um roubo aos salários dos trabalhadores da nave, que se traduz numa perda de dezenas de milhões de euros para o Estado, que têm a ver com as taxas de rota, que são resultantes justamente da componente dos salários e dos custos operacionais no controle do tráfego aéreo português. O que é que vai ser feito em relação a isto, senhor Ministro? O que é que vai ser feito em relação à escala de faro da Ground Force, em que os trabalhadores continuam ainda hoje à espera de uma solução, que candidatam-se a trabalhar na Porto Aéreo e o trabalho é recusado e vão buscar trabalhadores eventuais para o trabalho que está a ser feito em faro? Os trabalhadores continuam à espera e são recusados as suas candidaturas para trabalhar na escala de faro? O que é que os governos vão fazer se o handling da TAP voltar a ter o descalabro que teve na última vez que foi privatizado? O que é que vos leva a dizer que a próxima será melhor que a última? E, finalmente, importa que o senhor Ministro responda sobre essa prática criminosa de impor aos trabalhadores ferroviários retroativamente um roubo nos salários a partir de janeiro deste ano? O senhor vem para aqui queixar-se da luta dos trabalhadores, que há muitas greves. É que os senhores e a vossa política fazem parte do problema e a resposta que está a ser dada com a luta nas empresas é aquilo que vai impedir que os senhores acabem com o resto. Se há hipótese, e acreditamos que há hipótese, de impedir que se acabe com a TAP, com a EMEF, com muitos setores estratégicos para a nossa economia, essa hipótese está na luta dos trabalhadores. E, portanto, é a luta que vai pôr cobre esta selvageria que estão a querer impor nas empresas e é a luta dos trabalhadores que, tal como há 20 anos salvou a TAP, vai salvar muitas empresas fundamentais para o nosso país e para a nossa economia e para a nossa soberania dessa política terra queimada que os senhores estão a levar a cabo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro não respondeu e eu pergunto novamente sobre essas práticas criminosas da Administração da CP, que além de roubar nos salários rasgando os contratos, rasgando os contratos que tem com os trabalhadores, ainda por cima procede retroativamente a ir buscar salários desde janeiro. E a ver se nos entendemos, Sr. Ministro, nós não falamos em exceções, porque em todo o setor dos transportes o Estado perde dezenas ou centenas de milhões de euros em IRS e em Segurança Social com roubo nos salários. Particularmente estúpido é o que se passa na nave, em que a nave devolve 30 milhões de euros em relação a 2011 às companhias aéreas, às Lufthansa, à Ibéria, à United Airlines, porque está a cobrar acima daquilo que são os salários que estavam na tabela. E, portanto, isso é uma situação em que estupidez é ainda mais evidente. Mas nós não pedimos exceções. Aquilo que nós dizemos é que se faça no setor, de uma forma comum, a justiça que está a ser roubada aos trabalhadores. Muito obrigado.